Rapaziada, eu vou chegar aqui no estúdio, rapaziada Vou roubar que o PC da racha e vou vazar todas as músicas, rapaziada, é agora Bom dia, rapaziada, tamo aqui no nosso segundo dia da nossa viagem aqui em Salvador Ah, mas Rampesso, como assim? Tá na Bahia do nada? Não viu o primeiro episódio, né mano? Calma, link tá aí no card aí, ó Assiste lá o primeiro episódio que a gente pegando avião, vindo pra cá Eu ontem até cheguei a conhecer já a racha, eu colei lá, conheci os moleques Não cheguei a gravar muita coisa Enfim, assiste lá primeiro o primeiro episódio e depois vem pra esse aqui, fechou? Mas enfim, como ontem foi uma correria que eu cheguei aqui no hotel e eu tive que sair correndo Que os caras já estavam ali na frente pra me buscar pra ir lá conhecer a racha Eu nem cheguei a mostrar direito pra vocês como é que é o nosso quarto aqui Mas ó, é um quartinho bem da hora, rapaziadinho Aqui é a cama da minha mãe, minha cama aí, ó A gente já bagunçou já, né? Chegou ontem, já fez a bagunça já Minha mala aí, ó Aqui na janela da hora também, ó, que tem uma vista pro mar ali, ó Não dá pra ver muita coisa, mas tu dá um zoom aí, ó Editor, dá um zoom aí pra gente, ó Ali é a praia, já é o mar, bem perto do nosso hotel Hoje de manhã a gente vai aproveitar pra passear, conhecer alguns lugares aqui em Salvador, né, mano? E depois mais tarde eu vou colar na racha lá pra, de repente, gravar uns vídeos Mano, curte lá, enfim, você vai acompanhando aí Partiu tomar aquele cafezinho da manhã agora, então E aí, mãe, como é que foi ficar ontem sozinha sem teu filho? Fiquei, assim, primeiro eu fiquei feliz que tu estaria lá conhecendo eles, né? Aham Depois eu fiquei já sentindo, cadê meu filho, que não sei, ligado Hoje tu vai lá conhecer, tá, mãe? Hoje eu vou te levar lá pra te conhecer os moleques Porque são gente boa, entendeu? Todo mundo ficava perguntando de ti lá É mesmo? Ah, veio o rampesco, mas o que importa mesmo é a minha feminista Ah! Vem pra Bahia, tem que provar coisas diferentes também Vamos provar, mãe, cuscuz? Com certeza Mas não adianta, o melhor cuscuz deve ser da vovó do trap, rapaziada Não vai ter outro cuscuz que seja melhor que o dela É verdade, meu filho, o melhor cuscuz é o de vovó E se alguém se meter a querer a teimar comigo Eu congelo, jogo lá no chão e fica 100 anos congelado Rapaziada, peguei cuscuz aqui pra experimentar O Alê falou pra mim ontem que ia ter cuscuz na racha hoje de manhã Mas aí eu falei, não, vou tomar café da manhã com minha mãezinha Fazer companhia pra ela, né, mãe? Ah, sim, né, filho? Também não dá pra eu vir só pra carregar sua mala, né? É bom, é tipo uma farofa, de milho Já tomamos café da manhã, agora estamos saindo aqui pra passear Vou gravar com o celular mesmo, não vou levar a câmera Ah, rapaziada, estamos aqui no mercado Qual que é o nome, mãe? Mercado Público de Salvador Mercado Público de Salvador Várias coisas, entendeu? Várias roupas Várias artes aí, ó Tudo no teu estilo aqui, né, mãe? Tu tá em casa aqui, né? Tu é o Adelho, né? Tu tá acompanhando aí, mãe É assim que faz beat, da forma a raiz Vamos dar um presente pra família toda, né, mãe? Não, faltou pro papai, tadinho Vai ficar triste com a gente Tem que achar um presente pra ele, ó O Zan comprou aquele tambor ali que ele gosta de música e tal O cara é um músico O presidente levou uns vestidos também E agora falta pra gente, né, mãe? Mas nós já estamos dando presente, nós estamos aqui A experiência de estar aqui é o nosso presente Vamos subir lá, mãe? Vamos subir É, olha o trap, hein, rapaziada Aí, ó Olha, aqui é o Nataliela que foi aqui O Michael Jackson gravou aquele clipe dele Daquela música Qual o nome, mãe? Na música do Michael Jackson Ah, começa com o Monodulo É Vou chamar ele aqui no ato e perguntar qual música ele gravou aqui, rapaziada Que eu não tô lembrando Isso foi exatamente por aqui, mano Foi por aqui que ele gravou Eu lembro que na época eu quase fiz participação nessa música Ele me mandou a guia no ato lá Pediu pra eu fazer um feat e tal Eu quase fiz, mano Mas como ele não queria pagar Aí eu não fiz, né, mano? Porque aqui eu só faço feat se pagar Rapaziada, aqui é sacada que ele gravou o clipe, pelo visto, então Tem ele cantando ali, não é? Eu acho que é isso É, ó E se você comprar alguma coisa... Rapaziada, a gente veio aqui no restaurante Comida típica da Bahia, entendeu? Vai experimentar todos os negócios Vejam que experimentei cuscuz aí hoje de manhã Agora, tamo aqui com um monte de coisa que eu não conheço, né, mãe? Apresenta aí, Vitor, escolheu Umas loucuras aqui da Bahia Boteca de sura rua, velho Eu vou pro Nordeste, tem que provar comigo daqui Faltou o rodo trepe pra cozinhar pra mim, mano Eu achei que ia vir pro Nordeste, ela já ia estar aqui me esperando já, mas... Muito bom Peguei ela no flagra, rapaziada Olha quem tá repetindo lá, ó Olha quem tá no buffet de novo lá, ó Mas também, né, mano? Buffet é livre, tem que aproveitar, tem que fazer e valeu o dinheiro Tamo aí na sobremesa agora Só doce típico Bahia, né, mãe? Cocadinha Esse aqui se chama manjá Mas tu manja desse doce aí? Não manja nada, mas achei gostoso Ah, 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 ah É, mas eu acho que nós vamos ter que fazer um pedido aqui, João O senhor me dá três, coceirinha E o que eu desejo, então, aqui Pode dizer o desejo? Com certeza Eu desejo fora Bolsonaro E vacina pra todo mundo Ó, mãe, me segura que eu vou pular, hein Daqui a pouco eu tô me jogando aí já Olha isso, rapaziada A água é transparente quase, ó Dá pra ver o fundo, né? Bom, rapaziada, voltamos aqui pro hotel Passamos bastante hoje, como vocês viram Daqui a pouco o Rodrigo tá passando aí pra me levar pra Rache Hoje a gente convidou de gravar vários vídeos aí Gravar o react da música nova do Brandão Que vai sair agora, sexta-feira Então, provavelmente, esse vídeo aí já saiu no canal Vocês já viram, né? Porque esses vídeos aqui que eu tô fazendo os vlogs e tal Mostrando o dia a dia aqui da viagem Vão sair só uma ou duas semanas depois Que a viagem já aconteceu, tá ligado? Tchauzinho, mãe, tô indo embora Entendeu? Ai, eu falo assim Tô indo pra Rache Os caras me contrataram aí Agora eu vou morar lá E eu também Adeus pra ti, mãe Pode voltar pra casa aí Volta a Porto Alegre lá, pro sul Vai vir pra cá Eu e a tua pequena família Meu, teu pai É Família bem pequena, viu Rache Prepara aí o quarto aí Que a família é pequena pra chegando E aí, pai, tranquilo? Tranquilo, rapaz? Rapaziada, você tá achando que trap É só fazer música? Meu olho é ser bodybuilder também, né não? Sim E aí, Brandão? Fala, pai Vai ficar monstro, é? Monstrão, hein? Projetão aí com... Os caras acham que trap é só fazer música O bagulho é ser bodybuilder também Se fosse só fazer música era boa É muito mais que fazer música Porra, fala É o novo Toguro aí, rapaziada Você tá achando que... Não, Toguro não, Toguro Não? Não, não Por quê? Ah, trap Rapaziada, não tem jeito Os caras são muito ruim na altinha, mano Isso aí é a maior decepção do futebol aí Que eu garei pra vocês Tô usando, rapaziada Se tem alguém ruim ali fui eu, mano Fui metade de jogar futebol Só decepção, só Só tristeza, mano Tive que me aposentar, mano Já sentei aqui no banco já A carreira mais curta da história do futebol 20 minutinhos ali Já me aposentei já Venho aqui pro banco, entendeu? Tô de reserva agora O Leviano falou assim pra mim Ô, Rampesco, tá cansado não, mano? Não quer ali pegar uma água? E aí eu entendi, né, rapaziada Que eu tava decepcionando muito, mano Só chute triste só, mano Vocês tinham que ver eu jogando ali Na real tinha que não, mano Melhor assim Que vocês não tenham visto mesmo Porque é uma cena bem triste Cara, tudo nível abaixo de mim aí, ó Por isso que eu não vou jogar, entendeu? Rapaziada, é por isso que eu não jogo, entendeu? Os caras tem que treinar um pouco mais Pra chegar no meu nível Aí não vai ter graça, pô Eu vou chegar lá Vou tribar todo mundo e fazer gol Qual que vai ser a graça disso? Lança aí, ó Racha futebol clube, rapaziada Em breve time oficial aí Já começamos já com um gol do Jovem Dez Temos o Leviano com a bola Ele já perdeu já Prandão brigando pela bola Prandão e o Leviano brigando pela bola Aí, ó Sai nunca A bola sai nunca da parede Lá vai Dex Dex com a bola Ó, ó Caralho Ale, faça os comentários sobre a partida, pai O que a gente tem a dizer sobre essa partida de futebol aí Então, viemos um buscado com os três pontos, entendeu? É, o professor deu a gente coordenada lá A gente tentou executar melhor da forma lá no campo Mas saímos com o placar Excelente É bom Agradável ao público também Que estudou assistir a gente E é isso, rapaz É o que importa, querendo ou não, né? O público é importante É, o que importa é só o público Mas aí, como é que tu tá falando Já jogou se também entrou em campo ainda, não? Mas eu vou entrar A gente tá prevendo o futuro já Caralho, eu consegui ver esses jogadores de futebol, mano Tem a passada, tudo Tem uma passada Você já vai jogando? Não, ainda não Eu cheguei aqui, tava ali cortando o cabelo Ele subiu, voltou, era o da baby, cara Vocês tinham que ver Nunca vi um bagulho tão mágico, rapaziada O cara sobe, é o Ale, desce, é o da baby Rapaziada, o jogador é o cara agora em campo aí, ó Vai entrar pra atividade, entendeu? E tem alguma coisa aqui agora O cara não lançou essa Calma, rapaz Tá se vestindo, né, velho? É futebol, não quer jogar, não é? Tudo bem, beleza? Já foi E eu fico aqui, né, rapaziada Aqui no banco mesmo Que é o meu lugar Gravando mesmo O que eu gostei de fazer Jogar futebol não é comigo, não, mano Rapaziada, eu vou chegar aqui no estúdio, rapaziada Vou roubar aqui o PC da Rasha Vou fazer todas as músicas, rapaziada É agora, é minha hora Não tem ninguém vendo, ó É agora Vem comigo, rapaziada, vem comigo Aí, se vocês querem as músicas completas, ó Vou pegar tudo aqui, rapaziada Vou botar na mala, vou embora, filho Vou lançar todas as músicas da Rasha aí Pra vocês Vou fazer as músicas ali, tem problema? Não, tranquilo É tranquilo? A gente faz mais Ah, mandou bem Já peguei o HD, ele já botei na mala, fechou? Aí, chegando em casa, eu lanço tudo no meu canal lá Pode ser? Vou te mandar o Pix Vou te mandar o Pix Eu tenho que pagar, é? Não, tu que tem que pagar pra mim Não, tu vai ter que me pagar, ó Não, tu paga pra lançar no meu canal, né, porra? Os 4 trilhões aí que tá o nome do fonograma E tá suave já? Esse valor aí, pertinho? As 4 músicas, né? 1 trilhão pra cada música É o preço, né, rapaziada? Olha que vale mais O valor da cultura é inestimável Aí, aí mandou bem isso aí É ae 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 ae